Numa altura em que a prevalência do HIV-Sida subiu de 11,5 para 13,2%, o índice de gravidez indesejada está acima de 40%. São poucas as mulheres que usam preservativo feminino. Bom, a experiência em si não posso conseguir detrere, porque eu ainda não sei. Não, nunca usei preservativo feminino, mas já tive a oportunidade de abrir e mais ou menos para ver como é que funciona. Os entrevistados pela nossa equipe de reportagem acreditam que a falta de acesso à sensibilização e dificuldades para obter o preservativo feminino são as principais causas da fraca adesão. As mulheres preferem o preservativo mais público. É fácil a sua utilização e não só. É o preservativo mais acessível, que pode se apanhar com facilidade. E este nosso preservativo feminino foi um preservativo que andou um pouco assim só, nos sais específicos. Então, era um pouco difícil das mulheres adquirir. É mais fácil a pessoa encontrar o preservativo masculino. Em todas as esquinas tem preservativo masculino. Enquanto que o feminino já é diferente, não é tão fácil da pessoa obter como o masculino. O preservativo não somente é utilizado para evitar a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, é também um método contraceptivo. Temos a pílula, que se toma diariamente, começando deste amarelo, durante a menstruação. A pessoa tem que estar menstruada para iniciar o aumento familiar. E temos o preservativo feminino, que é este. Este aqui tem que se colocar 30 minutos antes de começar o sexo. O preservativo feminino começou a ser usado em finais de 1990. Contra doenças, ele chega a proteger mais que o masculino, pois abrange uma área maior de contato genital. Além disso, não causa alergias, diferente do masculino. Defenda do şeyi. Oiliyor domingo. O domination. Tchau.